Bom dia pessoal, tudo bem? Surgiu a dúvida ao respeito de quando fazer análise genética dos embriões, quando temos indicação. E algumas dessas indicações são indicações mais simples e outras mais complexas, como quando tem diagnósticos genéticos familiares ou algum dos parceiros tem algum diagnóstico genético, podemos analisar esses embriões para saber se eles estão com essa alteração ou não. Os mais frequentes, a idade de mulheres de 39 ou 40 anos, para evitar as alterações cromossômicas, essa é a principal causa pela qual escolhemos o diagnóstico genético dos embriões. Outro é casais que fizeram já tratamentos duas ou três vezes e não conseguem gravidez sem conhecer outra causa. Temos que pensar que 75% das vezes é o embrião, aqueles embriões que nós colocamos, que não tem a capacidade suficiente, não tem informação correta para conseguir dar o resultado de um bebê saudável. Então, pacientes que fizeram tratamentos, mas que não conseguimos gravidez com esses embriões. E também casais que fizeram tratamentos e não conseguimos embriões de boa qualidade. O que quer dizer isto? Embriões que não chegam até o estágio de blastocisto, ou embriões que chegam, mas a qualidade é muito baixa. Estes embriões são o nosso foco e estes tratamentos são o nosso foco para conseguir embriões e saber realmente se nossas dificuldades estão depois de transferir ou se realmente é o embrião que nós precisamos focar. E aqui sim, vamos precisar focar na avaliação genética também dos parceiros, avaliação da qualidade do espermatozoide e são estes os que vão resultar em melhores ou embriões de menor qualidade. Aproveito também para dar um feliz cumpleaños à minha mãe, que hoje ela faz 70 anos. Manda um beijo para você. Até mais, espero seja útil e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto